Fala galera do canal, tudo beleza? Bom, hoje eu quero trazer a história dos... Uns casos interessantes que pediram para eu pesquisar Então vamos abordar sobre este assunto no Fatos Históricos Curiosidades do Mundo Rodoviário Salve, salve, negada! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Olha eu aqui para falar sobre os fatos históricos e curiosidades do mundo rodoviário Onde sempre entra algum carro especial Ou alguma coisa que vocês talvez não saibam Bom, mas antes de dizer isso para vocês Já peço para vocês se inscreverem neste canal Ativar as notificações, deixar o seu like aí Que ajuda bastante no crescimento e no fortalecimento deste canal Me sigam também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook Onde sempre estou postando alguma informação por lá também Bom, se embora no vídeo falasse sobre este carro em específico Vocês já teriam visto a Thumbnail, né? Vocês sabiam que a Expresso Nordeste foi a única empresa Que adquiriu veículos 1350 Tocos? Não? Eu vou contar mais ou menos a história como é que foi aí, beleza? Nos anos de 2017, a empresa Expresso Nordeste Que é da Campo Morão, no interior do Paraná Estava adquirindo alguns veículos da série 54 Que é os prefixos que são caracterizados Quando a empresa está adquirindo mais um ano No caso, a empresa estava com 54 anos de existência Nessa compra, ela adquiriu também alguns Paradiso G7-1350 Começando da série 5450 ao 5495 Que sendo um total de 10 carros Que são equipados com o chassis Volvo B380R E o carro 5495 sendo um G7-1350 Com chassis Scania K360 4x2, né? Detalhe aí, né pessoal? Que eu preciso mencionar e salientar É que os carros Toco, ou seja, 4x2 É o que chama a atenção São duas situações A primeira é por conta de um motor de 380 cavalos Que é o chassis Volvo Que eu, quando eu vi a primeira vez essa renovação Achei estranho Mas quando eu passei ali pela região do Paraná Que todos sabem que eu fiz uma viagem pra Lars Eu vi a quantidade de serras enorme Então, esse motor aí Que geralmente é encarroçado sobre um chassis 6x2, né? É um toquinho, né? Que chama a atenção aí E a segunda questão é que Esses 10 carros são únicos produzidos pela Marco Polo Ou seja, são os únicos Paradiso G7-1350 Tocos Produzidos pela Marco Polo Que eu pesquisei aí em vários lugares Para ver se eu achava mais veículos Porém, não Eles são os únicos Do Brasil Que estão atuando até hoje na Expresso Nordeste Mas uma curiosidade Que através dessas pesquisas que eu achei É esse carro que vocês estão vendo aí Que trata-se de um lançamento do NIL G7-1350 Que foi desenvolvido aqui na Marco Polo em Caxias do Sul E esse carro foi levado para o Equador Na filial da empresa, né? Na Suducan Que é uma filial aí da Marco Polo Bom, vamos lembrar um pouquinho Esses carros aí Esses 10 carros da... Talvez você tenha visto por aí Atuando em vários lugares aí, né? Onde a Expresso Nordeste atua 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 Onde a Expresso Nordeste atua